Flamengo 2, Goiabá 0 Chegou o Mr. Dorival, hein? Chamaram o Mr. Dorival, hein? O Bruno Henrique já sabe o que que teve? Pô, ele saiu chorando pra caralho, tá? Caralho, olha o gol do Ayrton Lucas, moleque Puta que pariu Mas aí o Walter ficou maluco Caralho, foi feio o lance, hein? Mas foi pênalti, vocês acharam pênalti também? Ele tava impedido, né? Parece que o cara toca na bola primeiro Ou é o Bruno Henrique? Acho que é o Bruno Henrique, né? Acho que é o Bruno Henrique que toca primeiro Caralho, deve ter machucado legal, mano Olha o Pitico, mano O Dorival pediu a permanência do Pitico, hein? O Gabigol ficou impedido do jogo o lance inteiro Porque ele tá do lado de fora do campo, pô Entendi por que o Arrascaeta não tocou essa bola no Ayrton Ribeiro logo Caralho, o gol não foi exatamente isso aqui? Foi exatamente assim o gol, não foi? Caralho, eu achei que era o gol agora Pô, igual, moleque Muito igual, o lance é porra Arrascaeta deu assistência em 52 gols Na história do Brasileirão Ele é o jogador que mais tem assistência No torneio desde 2015 Desde que ele estreou no Brasileiro Ninguém deu mais assistência que ele, 52 É coisa pra caralho Eu li igual um idiota o Twitch, porque tá em inglês, né? Só que o Twitch tinha um embaixo em português igual, apenas Que é a ferramenta do Opta, né? Só que só pra... Só pra português, né? Aí eles vão botando umas estatísticas de bobeira, né? Só pra ficar aí a curiosidade aí pra quem...